Fala Youtube, fazendo aqui hoje um vídeo de como que troca o óleo de rabeta de motor de popa Isso serve para todos os tipos de motor, tanto o motorzinho 15-20 HP, quanto o motor 200-300 HP Independente se é Mercury, se é Honda, se é Vinhud, se é Johnson, todos eles vão ser o mesmo processo A gente tem dois parafusos, um aqui em cima e um aqui embaixo Esse aqui é o que você vai usar para drenar, esse aqui é o alívio de ar Então você vai começar abrindo esse aqui, quando você abrir esse aqui ele vai sair só umas gotinhas Depois que sair essas gotinhas você abre este aqui, que esse aqui vai deixar sair todo o óleo Eu estava com a rabeta fora e eu já tirei o óleo da rabeta, ele estava misturado com água, eu estava com um vazamento do retentor Para tirar esses parafusos eu recomendo que vocês tenham uma chave dessas, que é uma chave daquelas de impacto Que você coloca aqui e martela atrás para ela ir soltando, assim você não espana os parafusos É muito importante Para fazer a troca você precisa estar com o motor com o trim virado totalmente para baixo Para poder sair todo o óleo que tem na rabeta Aqui eu abri ela de volta né, obviamente, porque eu precisava fazer a troca e ainda saiu um pouco mais de óleo Vocês podem ver que está um óleo misturado com água O óleo que eu vou estar usando hoje é o óleo Mercury de rabeta Ele é um Sai 90, só que qual que é a questão, você não pode usar óleo Sai 90 normal Que é o óleo que usa para engrenagem geralmente, caixas de marcha, esse tipo de coisa Você não pode usar o Sai 90 Ele tem que ser o óleo de rabeta, porque o óleo de rabeta ele tem um aditivo Que ele consegue misturar com a água Ou seja, se entrar água na sua rabeta, o óleo vai misturar com a água E não vai ficar só água aqui embaixo Porque se você tiver com óleo normal, vai entrar água Aqui embaixo vai ficar água E vai subir e vai ficar óleo para cima Não vai ter nada lubrificando suas engrenagens E vai comer suas engrenagens totalmente Precisa ser um óleo específico de rabeta A gente vai precisar dessa ferramenta aqui, que ela é uma bomba de óleo Para óleo de engrenagem ou óleo também de rabeta O que acontece, você coloca ela na garrafa aqui Ela tem um extensor que está aqui na minha mão Você coloca ela na garrafa E vai bombear todo o óleo Até sair o óleo para esse parafuso de cima aqui Quando sair o óleo pelo parafuso de cima Significa que já está com óleo suficiente Então, com todo o óleo drenado Você coloca o adaptador aqui É mais fácil pôr o adaptador antes E depois colocar na garrafa Ó, garrafa nova Realmente é o Mercury Rosqueia Daí é só bombear Ó, como dá para ver Começou a sair um pouco do óleo de rabeta por aqui Ele vai em torno de um litro Então, agora A gente vai, que nem eu falei A gente bombeia até começar a sair por cima Fecha a parte de cima Para ele fazer uma vedação Tem que fechar bem fechado E tem que ter cuidado para não perder Essa arruelinha aqui Que é essa arruelinha que ela serve de vedação E agora com ele fechado em cima A gente solta embaixo E rapidamente coloca isso aqui O parafuso, né Para poder É Vedar Então, agora A parte mais chata É tirar isso aqui E rapidamente colocar O parafuso no lugar E assim está trocado O óleo da sua rabeta Agora com o óleo trocado Tudo que você precisa fazer É limpar E você está pronto para a próxima temporada É isso aí pessoal Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Até a próxima Até a próxima E aí Obrigado.